Tem uma outra perguntinha aqui do Facebook também, comecei a fazer uso de Xolair, Xolair para quem não sabe é um anticorpo monoclonal que é muito usado em urticária, em asma de difícil controle e algumas outras aplicabilidades estão chegando também. Então comecei a fazer uso de Xolair e o meu médico está me pedindo um exame chamado D-dímero. Dímero, botou só Dímero, mas eu sei que é D-dímero. Não entendi porque vi que esse exame é para ver trombose. Não, realmente é um exame que você vê a possibilidade de uma trombose em atividade. Bem na verdade a aplicabilidade mais usada para esse exame é ver uma trombose. Porém isso é controverso ainda, está sendo estudado ainda na área da medicina, mas o D-dímero pode ser um marcador para controle de resposta do uso do anticorpo monoclonal. Então você quando faz um anticorpo monoclonal e você quer ver uma resposta, principalmente uma resposta para urticária, urticária crônica espontânea, um dos marcadores utilizados é a dosagem do D-dímero, mas isso é controverso ainda. Tem estudos que mostram que existe uma possibilidade de realmente poder mostrar ao médico se está havendo uma resposta e já tem outros estudos que mostram que não existe essa possibilidade. Então ainda não se tem um consenso mundial sobre o uso do D-dímero para o controle da resposta do anticorpo monoclonal no tratamento da urticária. Então é só para vocês ficarem atentos e lembrar que sempre quando eu falo a medicina é a ciência das verdades transitórias. Então não é porque hoje a gente acredita numa coisa que amanhã a gente vai continuar acreditando e vice-versa. Recentemente eu mesmo comento muito sobre o uso dos lactobacilos. Há 20 anos quando você usava lactobacilo, você dizia que usava lactobacilo para tratar a dermatite atópica, você era considerado praticamente um charlatão. Outros colegas ouviam isso e diziam que isso não tinha nenhum tipo de efeito no corpo e hoje a gente sabe, já tem vários estudos publicados, randomizados, duplos cegos e com vários tipos de qualificações que mostra que o uso do lactobacilo sim, ele melhora o quadro dermatite atópica. Você vê que os colegas que falavam isso no passado eram considerados charlatões e estavam à frente dos colegas de hoje. Então é algo que a gente vai observar, pode ser que realmente a aplicabilidade desse exame se confirme no futuro, vamos aguardar. Vamos aguardar os próximos estudos e vamos aguardar os consensos também internacionais das sociedades médicas para ver se esse exame pode ser utilizado como um parâmetro na questão da resposta do uso do anticorpo monoclonal Xolair no tratamento da urticária em geral, tá bom? Urticária crônica idiopática. Um abraço, obrigado aí pela sua pergunta, muito boa, excelente. Estou falando que as perguntas estão difíceis hoje, hein? Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho